Tudo bom? Eu sou a Maria Júlia. Bom dia, Maria Júlia. Feliz que você está aqui. Bom dia, meu nome é Nicolas. Nicolas! Seja bem-vindo aqui na nossa plige, viu, Nicolas? Eu já estou pensado o tempo de alguma pergunta. Qual é a importância da postura? Olha, a pera literária de Jacareí, a plige, ela começou em 2018. Porque nós fizemos uma análise dos dados de aprendizagem de leitura e escrita de todas as crianças da rede municipal. E nós vimos que seria importante fazer alguma ação para incrementar. Então, a feira literária nasceu para vir trazer a cultura da leitura. Porque quem lê e escreve consegue pensar bem, ser crítico e fazer o mundo um mundo melhor. Depois de dois anos, a flígia está sendo presencial. Mudou alguma coisa? Então, 2018 e 2019 foi presencial. 2020 e 2021 foi no virtual, online, no canal do YouTube. Volta a ser presencial. É lógico que no presencial, a energia das pessoas, encontrar as pessoas, pegar o livro e foliar, abrir espaço para a gente assistir essas apresentações ao vivo, é muito melhor. Mas a gente não deixou de fazer. Fez um remoto também com muita coisa legal. E vai ter muita... Tem os talentos da rede, que são professoras e professores, que vão contar muitas histórias durante a ficha. Algumas crianças, alguns crianças, todas as crianças vão receber, mas como? Como são as suas intenções? Então, nós... Cada criança da rede, os 22 mil alunos da rede, cada um recebeu um vale-livro personalizado, o nome dela. E com esse vale-livro, a educação infantil e o fundamental. O fundamental tem uma livraria do infantil, que ele vai lá, entra, mostra o vale-livro, entra, escolhe. A hora que escolheu, vai, entrega, paga com o vale-livro. No fundamental também. Na creche, nós fizemos mini flíges, mini feiras literárias lá na creche. Então, os pais, quando vão buscar os bebês, os pequenininhos, o pai entra, olha os livros, escolhe e entrega o vale-livro também. É assim que está sendo feita a distribuição. A senhora quer dar um recado para os alunos da rede? Bom, eu quero dar um recado. Olha, a leitura transforma, a leitura abre a mente da gente para a vida, para tudo. Então, aproveitem, venham buscar o livro de vocês aqui na nossa feira literária, dia 21, 22, 23 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas. Venha buscar o seu livro, vai montando a sua bibliotequinha e vai abrindo a sua mente, o seu coração, a sua alma para a felicidade, porque a leitura traz muita felicidade. Obrigada. Venham, porque está incrível esse evento da gente. Então, venham e já peguem o livro. Nós somos Repórteres Mirim, do Neão Jovem, e encerramos nossa entrevista com a professora Maria Tereza.